Questão número 11, no Word 2010, a partir do menu layout da página, é possível dividir em duas partes a janela de um documento que esteja em edição, de modo que seções diferentes do mesmo documento possam ser vistas simultaneamente. Essa questão é falsa, porque o menu layout da página, que já nem deveria ser chamado menu e sim guia, ele não permite essa divisão do documento em duas partes. Mas a guia correta, ou o local correto para se fazer essa modificação, é a guia exibição. Lá tem a opção para dividir a janela em duas partes, para que se possa visualizar dois pontos diferentes de um mesmo documento. Então, questão número 11, falsa.